E olha vocês senhores, vamos ao primeiro gol do partido no ente, categoria D57, já vamos atratando o corneiro vermelho, Verônica Almeida. Verônica Almeida então, vindo ao ringue. Em resumo né, Saulinho, os caras não tiverem a gente falar, né? Tá bom, já fizeram o nosso trabalho, eles estão nos ajudando. Verônica Almeida então, vem da equipe Explosion Muay Thai de Santa Catarina, né? Verônica a gente conhece, atleta bem forte, vem preparada aí, fazendo dos 57 quilos. Aí vem escutando o Vini Vidi. A Verônica acho que já teve na Pukê, né Emerson, se eu não me engano, não teve treinando lá na Pukê Fight Club. Não, exatamente. Já lutou contra a Carol Moro, The Contenders. Equipe Explosion Fight Santa Catarina, entrando ao som de Vini Vidi. Aquela tensão na entrada, a respirada afunda. E aí vem a Gabriela Camilo, da Good Guys. Isso aí, essa... De Rondônia, né? Exatamente, essa atleta aí a gente não conhece muito, né? O Brasil é muito grande, né, velho? Sim, é difícil conhecer todo mundo. Exatamente, mas eu acompanhei um pouco ela aí, eu conversei com ela um pouco pelo Instagram. Ela é a quinta colocada lá no Portuários, inclusive vai lutar lá de novo agora dia 10. Então, tem história, né? Não é qualquer um, né, pra estar em quinto lugar. Sim, não vem pra ir de paraquedas. Exatamente, então. Tá vindo ao ringue aí, Gabriela. Aí, ó, vestida de índia, focar na cabeça. Show de bola, hein? Aí, bacana a entrada. Com a bandeira do seu estado ali. Bom, e agora a oportunidade pro Brasil e pro mundo todo conhecer ela, então, melhor, né? Lutando aí no Attack Fight. Fazendo um ramoai. E é isso aí, né? Esperamos só guerra hoje. Fazia... Vamos ouvir. É os guri do resenha. Senhoras e senhores, apresentando o atleta do Bandeira Azul. Na cidade de Porto Velho, com o Tônia, equipe do Gabrião C. O seu canto é profissional, 12 vitórias, 3 derrotas. Abre o metro, 67, 28, para os senhores e senhores, Gabriela Camilo. Abre a deficiência, Rock Beats. Então, as atletas aí agora estão nesse último momento aí, vão selar o rig, né? O Saurinho, explica um pouquinho aí, de repente, alguém que tá assistindo pela primeira vez aí, o que representa. Então, agora o selo do ring, né? Normalmente passa com a mão direita lá, no sentido anti-horário. E o ideal é não tirar a mão da corda lá, a mão que tá selando ficar na corda, mas claro, aí cada um tem a sua maneira de fazer o ritual. Não é o ramuai, né? Não é o ramuai, aquela dança antes, o selo é só, mesmo uma parte mínima que deve ser feita ali antes da luta de Muay Thai, né? Ela tá meio que misturando ali um ramuai e um selo. É aquele momento do lutador, né? Experimentar os quatro lados do ringue, fazer sua última prece ali, fazer com que a sorte esteja do lado do seu córner. Vamos dar início ao combate. Árbitro central, Rob Lins. Primeiro round. Luta. Tocam as luvas. E bora pra luta. Chute na perna, Verônica. Primeiro round, mas diz tudo normalmente, né, Saulinho? Primeiro round, normalmente o pessoal não quer cansar muito, não quer mostrar todas as armas, né? Mas como a expectativa é grande, também ninguém quer deixar golpe sem resposta. Aí as gurias vão trocando ali no meio a meio, 50 a 50, agora um soco na cara ali, um direto. Chute no braço, recolheu a Verônica. Tipo. Trabalha o jab ali sem parar a Gabriela. Marcando a distância e a Verônica vai chutando direto. Fintou o chute, passou no vazio. Entrando o jab cruzado, passou no vazio. Um direto embaixo, agora pegou o chute na perna também, pegou. Entra o cruzado e um jab ali, o azul. Jab direto. As duas bem posturado, né, Saulinho? Bem posturado, vão mais marcando a distância do que batendo, né? Bastante toque na luva, toque no braço. Mas a Verônica tá explorando bem ali o chute na perna, eu acho que ela já tá com o caminho ali já. Agora entrou direto, achei que ela ia chutar embaixo. Chutou alto. Dez segundos agora pra acabar o round. Mais um chute na perna, tá entrando o pé, mas tá ficando marcado ali. Agora um na costela, entrou bem, tentou derrubar, a Gabriela não conseguiu. Final de primeiro round. Final de primeiro round, um round bem equilibrado. Porém, o vermelho acertou chutes melhores ali, né? Mais colocados. Mas a corrida tá recém no começo, então é cedo pra falar qualquer coisa de vantagem e tal, né? Até provavelmente aí elas tão estudando, tão indo mais na manha, né? Primeiro round, sabe como é que é? Tem mais quatro ainda, né? Então não dá pra se basear nesse primeiro round aí. Mas começou a corrida, né, Saulinho? Começou a corrida. Já tem uns chutes aí a seu favor, aí o corner vermelho, né? Um chute bom. Tomou um direto ali também, bom, da Azul, desequilibrou ali no direto. Mas é bem isso. Como ainda tem quatro rounds, então tem tanta coisa pra acontecer aí que... Que esse primeiro round aí fica só de introdução mesmo. Acreditamos que agora no segundo elas já vão soltar um pouco mais. E ali no terceiro que vão estar lutando mesmo as ganhas verdes aí, como a gente diz. Vocês podem ir mandando aí o feedback de vocês aí, como é que tá a transmissão, se tá chegando legal aí. A gente vai fazendo aqui, estamos já resolvendo umas pendências aí, alguns e-mails que estavam incorretos, já tá solucionado. Aí segundos fora. As imagens aí estão perfeitas, né? A imagem que vai pra TV, a mesma que vocês estão recebendo aí no YouTube. Então, tudo aí pra estar em casa hoje. Então é uma mãozinha, hein? Tomando cafezinho, o que tu acha? E vamos pro segundo round. Cafezinho, uma pipoca. Chute na perna, tentou bloquear. De novo chute na perna ali, já explorou. Tentou devolver. Mais um chute na perna, mais um chute na perna e devolveu por dentro o azul. Entra bastante, cruza direto e a Verônica segue explorando ali o chute na perna. Mais um chute, aí desequilibrou um pouco na volta do chute. Tentou chutar um pouco alto, pegou no braço. Tentou devolver embaixo ali, azul botou um soco na cara. Esse chute ali, ela tá levantando a perna, mas tá pegando, né, Saúlinho? Tá pegando, tá pegando. Não tá conseguindo bloquear com efetividade. Aquele bloqueio, mais ou menos, vamos dizer assim, agora deu um típico. E eu não consigo enxergar direito, é, mas aí tu me ajuda um pouco aqui, ó. Ah, tá certo. Vão largando bastante jab ali, marcando a distância, fintando o Chip. Entrou um cruza chuta, de novo a Verônica. O Chip segurou a Gabriela, devolveu o chute na costela. Bom esse chute na costela, hein, entrou o Lim. Chip na perna, pra travar o cruzado lá. Fora, entrou o jab direto. Verônica devolveu a Gabriela. Deu uma laçada agora ali e botou a mão por cima, né, tentando resolver ali a questão do chute na perna. A Gabriela agora começou a responder mais aquele chute ali. Tá botando uma mão em cima quando a Verônica vem chutar embaixo. Aí foi toreada, mais um chute na perna. Demonstrou que deu uma machucadinha agora. A Azul ali tá com a perna um pouco machucada, mas segue jogando. Final de segundo round. Golpes de mão bem forte, né. Deu já uma vermelhada aqui no rosto da Verônica. Tomou bastante golpe de mão no rosto. E por sua vez ali a Gabriela tá com a perna esquerda ali, a coxa já vermelha também. Tomou bastante chute. Daqui eu tô vendo lá no corner que ela tá com duas bolas já no joelho lá. Tá com o joelho ali logo abaixo machucado. Agora ela esticou a perna, não deu pra ver. Mas quando tava mais dobrada, dava pra ver certinho ali já o hematoma, né. E perna é aquilo. Vai machucando, a hora que machucar mesmo não tem volta. E a Verônica também tem essa característica aí do chute na perna. Eu lembro da luta dela que ela fez a primeira no Rio Grande do Sul. Foi contra a Toniolo. Que ela venceu assim, né. Era uma luta, se eu não me engano, era uma luta semi. E ela levou a perna pra casa, né. Então ela tem já essa característica. Chutou bastante a perna, me lembro dessa luta. E dá pra dizer aí que tá funcionando essa olhada. Tá funcionando, tá funcionando. Porque o primeiro round ainda a Gabriela não tinha mostrado que tava machucada. Agora ela já não tá conseguindo esconder mais. E até no olho aqui o cara já tá vendo ali que tá machucada. Mas é aquilo. Tá jogando bem as mãos. A mão também é um caminho que a hora que acerta ali, conecta, pode dar um knockdown. Pode até dar um knockout. Ou pode atrasar bastante o jogo. Então vamos ver agora. Terceiro round. Segue chutando a perna. É, a Verônica tá caçando a perna mesmo, né. E aí agora vamos ver. Ela agora quer responder por dentro também. O chute, laçou, botou mão. Bloqueia melhor ali a Verônica. E agora virou uma guerrinha de chute aí, né. Chutou na pistela, tomou duas mãos. Tipo. Chute lá na canela. Esse chute foi no corpo bom. Mais um cruza direto bom. Mais um direto bom. Deu uma balançada a Verônica. Sentiu um bom momento. A Gabriela foi pra frente. Já se recompôs ali a Verônica. Tudo que eu falei. A Gabriela tá apostando mais na mão. A mão tá conectando bem. E a Verônica chute no corpo agora. Mas o alvo dela primordial é o chute na perna. A perna tá bem machucada. E a Gabriela jogando mão. Vamos ver aí qual o jogo que vai dar mais resultado. Exatamente. Três mãos agora na guarda. Agora a Verônica acertou. Chebe com o queijo. Bom momento também. Mais um chute na pistela. Mais um chute lá. Sua Gabriela devolveu a mão. Já tá ali com o rosto magoado. A Verônica caiu por dentro no clinch. Vamos ver o clinch. Vai trabalhar. Não chegou a dar mão pro golão. Essa ajoelhada foi boa. Mais uma ajoelhada boa do corner vermelho. Separou ali o árbitro central. Leva pro centro do ringue. Mais um chute ali. Esse pegou no seio mesmo. Chebe direto da Gabriela. Chute por dentro. Entrou ali um cruza direto. Meio sem base. E aí começou a sangrar o nariz da Verônica. E a Verônica já tava com o rosto machucado. Agora tomou mais uma casa. Agora devolveu. Acabou caindo. Pena que perdeu o equilíbrio aí. Mas foi um baita soco aí. Tá escorrendo ali um pouco o nariz da Verônica. Final de terceiro round. Um round aí já... A luta ela veio evoluindo bastante, né? Começou uma horninha. Deu uma aquecida. E esse terceiro round aí já agora virou guerra. As gurias estão numa crescente. Exatamente. Elas estão soltando o jogo. Aqui olhando, acho que o vermelho tá um pouco mais cansado, né? Olhando aqui nos corners, o vermelho parece um pouco mais ofegante. Azul mais tranquila. O rosto da azul tá bem deserado, apesar de ter tomado o golpe. Corner vermelho aqui já sangrando um pouco o nariz. Mas no quesito do corpo, né? O vermelho tá machucando mais. Machucou mais a perna da azul. Então, tá uma luta bem disputada mesmo. Bem parelha. Bem parelha. E tem dois rounds pela frente. Ainda temos dois rounds. Agora o quarto round aí, né? Como tá em aberto, pretende aí... Tem tudo pra aquecer mais ainda, né, Saulinho? É, agora é hora de firmar bem aí quem é que tá na frente, né? Pra no quinto já ficar mais naquela... Bom, quem tiver na frente dá uma segurada. E vamos ver como é que vai ser o gás agora, né? Que é a hora que começa a pegar o gás. Vamos ver o gás, pois é. Que também começa... Quando começa a morrer o gás, começa a afetar a inteligência, né? O pensamento ali mesmo. Já não bloqueia, já não responde. Às vezes é aquilo. A pessoa cansada mesmo, ela prefere tá tomando o golpe do que batendo, né? O cansaço é... É... É coisa que só quem lutou ali mesmo sabe o que é o cansaço que o cara sente. Bora pro quarto round. Cansaço fora de série. Vamos pro quarto round. Trocou a luva, já sai marcando ali a distância. Chute na costela da Verônica. Chute na perna da Verônica. Gabriela fica marcando a distância. Chuta bem baixo a Gabriela. Trabalha bem as mãos. Quando trabalha a mão, a Gabriela ali entrando, vai pegando. É o que mais tem machucado o adversário da Gabriela. É a mão. E ela tem dosada a mão andando pra trás, hein, Salim? O que tu acha? Ela vai e ela marca bem a distância no jab. Ali ela acerta o golpe entrando e saindo de mão. É verdade. E a Verônica vai caçando. Ela entrou um direto. Mas é que a Gabriela não para, né? Ela vai sempre cortando pro lado. E a Verônica, ela segue muito. Ela não corta pro lado, né? Daí ela dá espaço pra Gabriela e trabalha bem a mão. Aí bloqueia agora da Gabriela. E agora virou um jogo de caça e caçador nessa ali. É, aí tá a Verônica indo pra frente. Chutando na perna. Mais um chute na perna. Mais um chute na perna. Devolveu por dentro ali a Gabriela. Vai largando principalmente as mãos a Gabriela. Tipo. E no chute na perna. E tá castigando a Gabriela. A Verônica tá chutando bastante. Chute. Mais um na perna. Tipo. Aí chutou, bloqueei tudo, hein? Entrou com a mão. Tipo. Mais um chute na perna. Com o mão direto na entrada. Cruza a chuta. Caíram no Clint. Vamos ver o Clint ali. Não, ninguém deu o pão com o mão ali. Agora a Verônica. Um pouco mais encaixada a posição da Verônica ali. Mas as duas bateram. E mais um round. E eu acho que tá ficando difícil pros ruins aí, hein? Tá difícil. Tá difícil. Assim, ó. Pro quesito golpe limpo. Que vale mais. A vermelha tá fazendo. Que é o chute nas pernas ali. Tá machucando. Porém, azul também... Gosto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto